Fala Nixentos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, hoje mais um Bar do Móvel, onde eu falo das fragrâncias dentro do carro, enfim e tal E vou compartilhando um pouco do meu dia a dia Eu estou aqui com uma amostra de Tabac Rose, da BDK E vamos ver como que é esse perfume, o perfume é classificado como doce especiado quente Foi lançado em 2020, o perfumista que assina essa fragrância é Julian Raskiné As notas de tobo são ameixa, pimenta rosa e limão italiano As notas de coração são chocolate, rosa, tuca e canela As notas de fundo são Tabaco Patchouli, da Indonésia e Lada, no Espanhol Parece ser um perfume bem gostoso, com chocolate, rosa e canela Vamos ver, primeiras impressões, estou aqui com uma amostra Você vai acompanhar comigo como que é essa fragrância O perfume ele abre com essa nota de ameixa, bem gostosa Com essa nota de ameixa e com a nota desse limão, limão italiano, limão cítrico Esse limão que dá essa pegada mais cítrica, o limão bem gostoso E a pimenta rosa, a pimenta rosa é uma pimenta bem gostosa, então dá um tom gostoso pro perfume E eu já pego nessa entrada inicial um chocolate também, bem gostoso Então abre assim, abre com ameixa, chocolate, cítricos e uma rosa, um toque floral da rosa Um perfume bem delicioso, um perfume bem diferenciado, bem sofisticado Muito, mas muito bom Então eu pego a abertura mais cítrica com ameixa Que dá esse tom aquoso com limão Dali segundo já aparece o chocolate Junto com a rosa Esse chocolate lembra um pouco o chocolate ao leite Pega uma nuança tabacada, leve nuança tabacada Mas por enquanto quem tá brilhando aqui no momento é a rosa É a rosa que tá brilhando E com certeza o tabaco vai brilhar na evolução Enfim, porque o perfume é de tabaco e rosa O que eu achei desse perfume? Um perfume muito sofisticado Homem, mulher pode usar Acho que é um perfume mais pra eventos Ou perfume mais pra data da noite Porque é um perfume bem sofisticado Bastante noturno Um perfume chique, um perfume elegante É esse que eu pego Imagino as pessoas bem arrumadas usando esse perfume Tabaco e rose é um dos melhores perfumes que eu testei Da marca BDK Tá aqui a amostra E eu acho que é um perfume excelente Já nesse início Nessa primeira impressão Tá aqui a caixinha da BDK Primeira impressão Perfume muito gostoso Muito sofisticado Levemente atabacado Com rosas Chocolate Explosão inicial aquosa Depois tudo fica Achocolatado Com rosas E um tabaco aparecendo aqui Lindíssimo esse tabaco Obviamente que isso vai evoluir Né E eu vou ficar por aqui É um vídeo de primeiras impressões Se você quiser decante dessa fragrância Você vai encontrar lá na Barra do Decante Deixar o site da Barra do Decante O link Aí na descrição do vídeo E se você quiser Os perfumes Os frascos lacrados Da marca BDK Você vai encontrar na loja Euronicho Que tem um site agora www.euronicho.com.br Maior variedade da perfumada de nicho No Brasil Tá bom? Não esqueça de se inscrever nesse canal Deixar o seu like Vamos bater 6 mil inscritos Um abraço perfumado Fui hein Tchau, tchau